Uau! Chupa Chups! Que coisa! Você já viu meu Chupa Chups? Ele é maior e mais gostoso. Também quero! Oh, eu tenho enorme! Esqueci! Parabéns, meninas! Você está no challenge de comida grande, média e pequena. Vamos lá! Droga! Eu tenho uma batata tão pequena! E vocês? Uau! Sim, Chloe! Eu tenho mais sorte e nem pensar que eu vou compartilhar. Uau! E eu tenho super grande porção. Ups! Chocolate aqui. Hum! Gostoso, meninas! Legal! Eu vou começar! Vamos provar minha gostosura! Uau! Batata frita de chocolate! Surreal! Uh! Já derreteu? Tudo bem. Vou tomar tudo. Yumi, yumi! Eu terminei. Quem é o próximo? Sim, quem? Vamos, você! Perfeito! Fiquei com fome. Hum, que sabor chiquérrimo. Mas acho que já sei como fazer melhor. Pra isso, eu tenho o xarope maravilhoso que vai combinar com o meu... Chocolatinho! Olha só que apetitoso! Uau! Uau! E aí? Vamos provar? Com esse molho. Lindo! Nossa! Tô feliz demais! E se vamos misturar dois molhos? Acho que vai ficar melhor ainda. Exatamente. Eu também quero batata. Talvez eles não vão ver. Como assim? Ei, vai embora. Hum, sua chata. Mas tudo bem. Vou mostrar pra ela. Eu tenho aqui... Mostarda picante. Então, deixa ela testar. Ela parece um molho doce. Ai, minha ideia com xaropes é maravilhoso. Oh, por que? Tá ardendo. O que tá acontecendo? Chloe, me ajuda. Por favor. Aqui, toma. Obrigada. Espero que vai servir. Oh, ficou pior. Exatamente. Eu tenho batata. Ufa. Acho que melhorou. E aí, gostou? O que se agora é você? Hum, como era prazer, vou comer batatinha de chocolate, ó. Ops. Tão dura. E se eu vou morder aqui? Não tô conseguindo. Oh, já sei. Eu vou quebrar com meus truques. Meu sensei me ensinou. Se chocolate não vai, Então, você quebra. E agora eu vou fazer... Ups. Acho que exagerei. Coitadinha. Você pensa da mesma coisa que eu? Olá, gostosura. E obrigada, Roxy. Uau. Essa garrafinha pequena é a primeira vez que eu tô vendo. Tá menor do que meu mendigo. E eu tenho uma Coca-Cola padrão. Legal. E eu tenho o maior de todos. Legal. Mas antes de tudo, acho que eles devem começar. Sem problemas. Vou começar. Mas não tô conseguindo abrir. Ok. Vou tentar com dentes. Notou? Talvez assim como sou vaquinho. Da minha Coca-Cola. Sua garrafa estúpida. Oh, ideal. E agora vamos provar. Eu tomei tudo até a última gota. Quem quer terminar? Vamos, Roxy. Ok. Exatamente. Eu queria tomar. Hum. Como fresquinho. Mas eu já sei como fazer mais gostoso. Pra isso eu vou precisar do meu. Vamos colocar na garrafa. Depois vamos fechar. Misturar. E vamos colocar na geladeira. Vamos esperar um pouquinho. Uau. Podemos retirar. Meninas. Vocês vão ficar com inveja agora. Olha só. Essa Coca-Cola ficou assim. Mal posso parar. Aqui. Tudo. Ups. Que isso? A garrafa colou. Que horror. Você deveria ajudar. Mas tudo bem. Prontinho. Oh. Aqui tem... Chloe, começa. Sim. Eu vou tomar minha Coca-Cola com... Aqui. Com o canudo. Cadê o canudo? Tudo bem. Eu vou fazer... Maior... Prontinho. Uau. Como é gostoso. Vamos. Ok. Ei. Nossa. Eu não sabia isso. Pegam seus canudos e me deixem em paz. Nossa. Que coisa. Eu vou fazer. Mentos vai fazer. Minha nossa. O que que é isso? Eu vou ficar toda molhada. Minha cabeça. Uau. Não tem mais Coca-Cola, mas foi engraçado. Eu tinha esse miojo para a Barbie. E ela é mega gostosa. Nossa. Um cor assustador. Nossa. Horrível. Horrível. O que que é isso? Bom. Colou e começa. Ups. Ok. Acho que com essa porção menor eu vou dar conta. Agora tudo bem? Ah, não. Que coisa. Muito ardendo. Bom. Não vou ficar assim, Roxy. Agora você. Ai, que droga. Bom. Quanto mais eu vou fazer isso, então... Vou esquecer. Vamos lá. Oh, não. Nossa. Eu preciso parar. Acho que essa água, melhor. Ufa. Meninas, eu consegui. Agora só falta eles. Como assim? Bom. Vamos com isso. Eu vou comer com palitos aos poucos. Oh, não. Já tô sentindo. Nossa. Tá ficando mais quente. Calma. Nós vamos te ajudar. Chloe, pega. Garrafinha e vamos jogar água. Ao mesmo tempo. Oh, sim, meninas. O que eu poderia fazer? Como essa coisa? Não há nada. Eu vou comer e vocês já apagam fogo. Legal. Na verdade, é bem gostoso. Bom. De novo tá começando. Ei, cadê a água? Água? Acho que acabou. Exatamente. Eu também não tenho. E eu nem vou comer esse miojo. Não consigo. Ufa. Passou. Bom, meninas. Me desculpe. Isso tudo é miojo. Inscreva-se no nosso canal para não perder esses challenges tão gostosos. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.